Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui na área trazendo novidades do Free Fire, né galera? E hoje eu tô aqui no meu padrão aqui, na minha conta principal, que é do Brasil, aqui em cima, você vê aí a região do Brasil, mano. Ontem, eu fui antes de ontem, eu fiz um vídeo aí falando a respeito aí da nova skin que estaria pra chegar, skin de armas, que é a skin da N94. Só que eu fiz o vídeo, eu acho que se não me engano, o servidor de Singapura ou foi da Indonésia, mano. Mas hoje, hoje é dia 7 do 6 de 2019, 7 de junho, chegou no Brasil a N94, mano, a skin da N94. Vamos lá então, é a guerra a N94. Ao meu ver, cara, tava na hora de vir a skin da MP40, mano, que eu acho que é bem mais usada no Brasil do que a N94. Mas tudo bem, vamos saber então como é que a gente faz pra conseguir essa N94. Vamos clicar aqui em ganha agora. Quando você clicar em ganha agora, cara, ele vai te direcionar para o seu navegador aí, tá? Então é imprecedível que o seu celular esteja com a rotação ativada. Ou seja, ele tem que virar automaticamente de lado, porque senão ele vai ficar em pé e não vai dar de abrir o site. Então você tem que ativar a rotação do seu celular, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer aí pra você poder abrir esse site aqui, que é onde você vai fazer... É, digamos assim, você vai participar disso aqui, que é virar... São nove alvos. Deixa eu fechar de novo pra gente entrar lá de novo. Deixa eu só fechar isso aqui. E vamos entrar lá de novo porque o meu bugou ali e não apareceu certinho. Então vamos clicar aqui em anúncio. Caso você fechou muito rápido e também não conseguiu voltar, você clica aqui em anúncio. Aí você vem aqui, ó, tiro no alvo da guerra. A sua mira é boa, em quantos tiros você precisa para acertar a skin da arma, a guerra N94. Aí ele fala aqui, ó, tiro no alvo, clica em participar. E aqui embaixo tem esse, ó, prêmio garantido em nove giros, beleza? Aí você clica aqui em acessar. Aí agora ele vai direcionar. Deixa eu só aceitar. Aí pronto. Aí ele vai direcionar aqui. Vamos aguardar aqui. Ah, vamos lá. Aí pronto. Aí entrou aqui no site, tá? E aqui ele vai mostrar a sua quantidade de diamantes que você tem. E o custo para virar é 10 diamantes. Então a partir de 10... Ó, se liga bem. A partir de 10 diamantes, você vai estar virando aqui pra você pegar, é... Tentar pegar a skin an94 cataclisma ou an94 a guerra, tá? Então, são nove alvos, tá? E você vai ter que virar uma carta por 10 diamantes. Só que... Vamos clicar aqui e vamos ver aqui, ó. O que que vem aqui nesses alvos, tá? Pode vir a skin cataclisma. Pode vir a M4A1 lobo flamejante, skin definitiva. Pode vir a fama skin definitiva também, a fama invasão digital. Pode vir a caixa de itens da fama moonwalk também pra você tentar conseguir ela. Vem a caixa de armas futurista, que é aquela da SCAR, muito bacana. Vem a SCAR, caixa de arma cupido. Vem a... Ah, tá. Nessa arma futurista vem tanto a SCAR como a MP40 aqui dentro. A MP40, né? É caixa de arma general das estrelas. Caixa de arma da SCAR terror violento. E caixa de arma AK-47 invernal. Então... E outra. Quando você fizer uma... Você apertou lá, 10 diamantes. Escolheu... Vamos supor que caiu essa daqui. A caixa de arma futurista. Se você for novamente, ela já não vai mais cair, tá? Então você pode girar. Caso você não conseguir de primeira, você vai girando. Vai clicando, vai clicando, vai clicando. Então com 9, que é o máximo que tem aqui, com certeza você vai pegar ela. Só tem um detalhezinho, tá? Ela não repete. Esse daqui é principal. Ela não repete. E o detalhezinho que eu quero falar pra vocês é isso aqui. Vamos clicar aqui nessa interrogação. E aqui fala, ó. Tempo do evento, dia 7 de junho, da meia-noite, até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Ou seja, até a meia-noite do dia 13, tá? Com 9 giros, a skin N94 cataclismo é garantida. Ou seja, ela não vai repetir o item. Só que tem um detalhe aqui, ó. São 9 giros no total. 10, barra 10, 30, barra 50, barra 80. O que que é isso aqui, cara? Ou seja, no primeiro giro você vai pagar 10, vai ser 10. No segundo giro vai ser mais 10, ou seja, vai ser por 20. No terceiro giro já vai ser 50. No quarto giro já vai ser 100. No quinto giro já vai ser 180. Depois, e aí vai aumentando. Entendeu? O valor vai aumentando até chegar em 800 diamante, mano. 800 diamante, cara. Uma skin. Caso você for muito azarado e não conseguir pegar de primeira, tá ligado? Então, pra saber mais detalhes sobre recompensas, clique no segundo botão. Que é esse daqui. Que é falando sobre quais são as recompensas que tem ali dentro. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o SAC. Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ffsuporte.garena.com.hc.pt-br. Então, se você quiser reclamar sobre o preço, só que o endereçozinho aqui, ó. Beleza, galera? Eu não vou girar porque eu não tenho diamantes o suficiente. Eu só tenho 7 diamantes. Então, não dá pra eu tentar nem uma sorte aqui, beleza? Mas tá explicadinho aqui, né, galera? Então, é assim. Você vai fazer o primeiro 10. O segundo vai ser 20. O terceiro vai aumentar mais 30. Vai pra 50. E assim vai indo até você conseguir pegar ela. Pode ser que você consiga pegar de primeira. Se você conseguir pegar de primeira, comenta aqui embaixo em qual tentativa você conseguiu pegar essa skin, beleza? Depois, quem sabe, se eu conseguir um diamante, eu venho aqui e faço outro vídeo pegando ela, ok? Bem, galera, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade aí que veio aqui pra nós, né? Agora só tá faltando vir o novo modo, né? Que ainda não apareceu aqui. Que é o modo... Ó, tem já o ressurgimento. Não é esse. É o modo... Aquele que eu fiz do outro vídeo. Vai tá aí no card, tá? Eu esqueci agora o nome que eu tô com sono e ainda acabei de acordar. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Pontes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aí, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, ok? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui!